Chegou o dia do aniversário do gel e os preparativos continuam. De manhã cedo a gente já foi pegar a mora brasileira para comer. A Sofia tá lavando o panelão, que é aquela panela grande que a gente trouxe, que é uma panela três vezes maior do que a panela grande da nossa amiga Carmen. Sofia tá fazendo as tortas, o bolo, tudo sem energia elétrica. Já são cinco dias hoje sem nada de luz. Cinco dias sem luz eu tô mostrando como funciona o inversor, o painel solar. E a gente tá tocando até a geladeira. Graças a Deus a gente comprou a geladeira pequena, o que agora mostra ser preciosa. Porque a gente consegue tocar ela pra colocar as tortas, pra colocar a gelatina. E a Sofia tá preparando que vai começar o fogo pra fazer o sopão. Vai fazer o sopão com tudo, com carne, com batata, com ápio, com tudo. E você vai ver todos os preparativos, tudo agora, porque hoje, domingo, é aniversário do gel. Você vai ver tudo o que acontece e depois ainda vai vir a festa. Essa é mais uma novela da vida real, da família Vida de Campo na Prática, que vive nas montanhas andinas. Foram oito, oito baldes da ave. 60 litros de água, mais ou menos, pra fazer o sopão pra todo mundo que vai chegar. Tampa com matelha, deixa esquentar, tem carne lá, tem osso, tem tudo. A sopa, ai, tava maravilhosa, eu não consigo... Ai, que delícia, gente, vocês não tem ideia do que tava essa sopa. E olha só, começou a chegar os convidados. A gente não sabe quem vai vir, né, porque vem gente de todos os... Todos os povoados mais distantes. Tem gente que chegou a caminhar três horas pra chegar aqui no caso. Teve um amigo que veio de Pinhango, que andou de moto, seu de manhã, de moto, na casa dele. Chegou aqui a três da tarde, pro aniversário. Vem com a gente que aqui começa mais uma novela da vida real. O aniversariante de hoje. Recolhendo amoras. Essa, olha. Essa, a ver que tá... Assim, essa tava... Essa, sim. Opa, agora essa que tá... Essa, essa tava mais aún. Essa, eu não me... Ai, aí, uma, mire que tá boa também. Essa? Ajá. Não, mire, essa não tá boa. Não, lhe falta. Sim, lhe falta. Porque eu deixo um pouquinho. Essa, um, deixo um pouquinho por menos. Claro, quando elas se soltam facilmente porque estão... Amor, arrumem essa aqui, Jordani. Cinco amoras. O pantalão, mire. Aqui, com o bolsinho. Cinco amoras. Um, que delícia. Te gostam essas amoras? E papá, e papá por aí, por aí é que se caiu um água lá. A ver, quantos anos Jordani está fazendo hoje? Nove. Nove. Tá feliz? Tá bom o dia para você? Mamã sempre tem que buscar por aqui arriba, porque por aí arriba. Alguna vez eu vejo como... Um dia eu vejo como dois moras. Um, tem que estar pendente. Diez voltinhas. Depois, como diez. Depois... Tá bom. E se acaba. Tá bom, tá bom, Jordani. Fazendo aniversário. 31 de março. Jordani está fazendo nove anos. E a gente já levantou ele para felicitar. Ah, essa lhe faltava, hijo. Pero essa está demasiado sueltita. Vem, pode comer. Se te gosta. Eu não vou comer. Vou fazer um suco. Ai, que os patos. Este é um pato que ele não sabe longe, pessoal. Mas ele vai por aqui mesmo, né? Sim, quando ele vai levar por aqui, porque ele vai por aqui mesmo, né? Asas. Um, eu lhe ajudo. Hum. E assim também. Nada, mas eu acho que a gente vai deixar assim, porque ele não está indo longe. O Sebastião e a Georgia, pessoal, eu mandei eles ver se a vaca estava por aí perto, né? Como está? E já vai. E a Georgia ou Sebastião? Foi a Georgia ou Sebastião? Sim. A Georgia ou Sebastião eles colocaram a vaca maleada dentro dos lugares onde o ordeño, o Antágua ou Boutier, que subir a ordeñar. Que você falou, filho? Que eu, que ahorita, que ahorita por... Ai, no, se ouviu. Ai. Ai, sabe onde há bastante frambuesa, Jordani? De esas moraditas chiquitas. Allá, mire. Más arriba del pie de la laranja. Ai, si ten. Pero esas tienen mucho rojo. No, ahí ten... No, ten muitas frambuesas gostosas aí. O se baila... Que tienen como rojitos, abiertas. Esos parece que les llegan mosquitos. Ai, no, esos son pasareños, pero no. Ten muita boa também. E a Becerra, ele está aí esperando a gente ordeñar. Porque en esta época não está llovendo, por isso que não quer... Ai, mire, mire. Mire, papagaios pequenos aí. Ai, mire, naquele árvore, Jordani. Papagaios. Aqui mesmo. Papagaios. Papagaios, que son papagaios pequenos. Ai, se foram, mire. Ai, está minha mãe, lavando a... Olá, gigante. Panela. Panela gigante. Que vas a hacer panela, o que? Que ése é uma panela, se diz em português assim. Ah, é verdade. Só que tu dijiste que vou fazer uma panela. Que vou fazer uma, uma rapadura. Ai, a Cristi está descascando a batata, a rapio, que é a maniocina brasileira, o batata baroa e também cenoura, para colocar, não suponho que a gente vai fazer, já a carne está se cocinando. Podemos colocar esses verdes, essas hortaliças e deixar ferver, até ficar pronta. Aqui estamos ligando tudo no inversor. Então, eu estou aparecendo, Sebastião? Mais longe. Vai mais para trás, meu filho. Estamos ligando tudo no inversor, porque estamos sem luz há três dias, sem nada de luz. Então, a geladeira está ligada no inversor, os painéis solares carregando telefone, tudo no inversor, gente. Tudo, internet no inversor, tudo no inversor. Fizemos uma instalação aqui, tudo está dessa maneira. E aqui, filho, vem aqui. Como? E aqui eu estou batendo o chocolate, para a cobertura do bolo. Quem deu esta batedeira foi a amiga Cleide, já faz quase três anos. Nossa, que show! Três anos e ela está funcionando super bem. E agora aqui já prontinho o chocolate. Esse não é o chocolate para a torta, é o chocolate que a Sofia bateu só para eu comer aqui, que eu estou com vontade de comer chocolate. Tira, não, não. Tem que tirar da tomada, meu amor. Está esperando que tira. Aí. Listo? Está tomando? Sim. Aqui. Estou ligando a geladeira no inversor. Olha, lhe dá uma pique, pique, pique. Agora ele vai começar, olha. Vamos ver. Vou desligar. Já ligou. Ó. Já está funcionando a geladeira. Está vendo o barulho? Já está funcionando. Puro com os painéis solares, gente. A bateria já está meia baixa. Mas agora deixamos, porque a Cris te pediu para ligar a geladeira, porque a gente está com... Com as gelatinas para fazer. E tem ainda um pouco de carne aqui, né, Sebastião? Sim. Ó a geladeirinha aqui. Ah, não? Carne já tirada não toda? Sim. Aqui todo o trabalho é uma diversão. O que tem que fazer hoje a tarefa é carregar a lenhazinha até onde a gente vai fazer o sopão. Então é uma verdadeira diversão. Olha só como anda o gel e Jorge. Um vai correndo, outro vem. Olha só. Lá vai gel. Agora vem Sebastião. Agora Alexia correndo. E eu também estava carregando lenha. Eu nem sei porque eu não estou filmado aí. Mas eu devo aparecer. Já apareceu. Foi rápido, então, minha cena aí. E logo, logo a lenha já estava toda lá para fazer o fogo dessa sopa que, gente... Tem isso, uma sopa deliciosa. Deliciosa de verdade. O vídeo, obviamente, não teve como mandar à tarde. Porque a gente estava recebendo todas as pessoas. Estava preparando toda a festa. Nesse vídeo que você está vendo nesse momento, a gente está preparando ainda. Fazendo fogo, preparando tudo. Eu tive que fazer quase tudo sozinho. Fiz as tortas, fiz o sopão, fiz tudo. Porque está rindo, Sofia, é verdade. E agora vamos lá. Vamos continuar na lenha. E é trabalho, gente. É trabalho que não acaba mais. Olha só aqui. Api, batata já picadinho. E aqui está a Cris. O que está fazendo aí, Cris? Aqui, como se chama? O pudim de chocolate, o crepão pastelero e aqui o pudim. Ah, o pudim de chocolate, hein? O pudim de chocolate. E aqui, gelatina. E aí, a gelatina esfriando-se para depois colocar na loja. E aqui, preparado já a carne, essa parte dos ossos e também a carne. Para botar na panela de sopa que eu vou mostrar agora. Até a senhora Carmen trouxe a panela dela. Mas nós vamos usar o nosso super panelão aí. Não, mas vamos usar essa panela de sopa. Ah, as duas. Uma para as bananas e essa aqui para... Olha só. Essa panela é feita de uma máquina de lavar. Foi meu compadre Emílio de Mérida que fez. E nos trouxe. Eu disse que precisava de uma panela grande. E agora a Sofie está ligando o fogão. Vamos lá. Que vai chegar hoje, gente? Sei lá, 30, 40 pessoas. Quantas tu calcula, Sofie? Se deu 70 no aniversário da Cristi. E hoje é domingo, domingo de Páscoa, onde a gente não está trabalhando. Então, pode ser que cheguei uma quantidade boa de pessoas. Que é uns 100 pessoas? Que somente, imagina, você que somente da Chuchu e o Sr. Cupertino. E a Sra. Mariana e o lado espelho já são umas 20 pessoas. Somente eles. Então, isso vai ser... Mamãe, para te ajudar, atenção ninho. Hoje é para ajudar. Papai, que é o meu amor. O que, minha mãe? Tua moto? Vai, sobe na tua moto. O que, minha mãe? A um pé de aguacate ou não sei. Ah, essa cinza, claro. Eu só não vou mais naquele pé do abacate matador, que aquele me fez cair. Eu estou de sapato. Vou poder colocar a... E onde está a cinza? Ah, está aí. Olha os dois lá. Olha os dois trazendo a panela. E a Georgia, o que está trazendo, Georgia? A Georgia está trazendo um balde com um pouco de água. Olha só. E eles não dizem que não, para nada. Não, eles estão curtinhos. Eles não ficam brincando. Daqui a pouco chega a criançada. A criançada vai andar nesses balanços aí. Esse é um. Isso, começa aí. Estou ensinando a Georgia a gravar. Vai dando a volta e fica de espalda para o sol. O sol tem que sempre estar na tua espalda. E aí tu filmou, mamãe. Depois pergunta onde põe o telefone. Min mamãe está prendendo o espalda. Tu quer gravar também, depois tu grava. Mas agora está, Georgia. E... Porque aqui, pessoal, nessa panela grande aqui, a gente vai fazer o sancocho, que chama aqui, que é o socone. E aí eu vou encender o fogo. Primeiro eu vou colocar água fervendo nessa panela, que a gente nunca fez. Tem que olhar a câmera, ver se eu estou aparecendo. E tudo. A gente está ensinando a Georgia. Então, cada momento a gente vem e vem dando a dica para ela. E aí eu vou começar a fazer a gente. E aí eu vou começar aqui a ferver a água primeiro. Mamãe está. Sim, Filia, sim. A ferver a água. A ferver a água para depois, sim, colocar... E aí eu vou começar a fazer a... Pero primeiro... Pero primeiro o está prendendo, verdade, mamãe? Sim. E aí? E aí tem muito bem tentado. E aí tem que colocar uns plásticos para ele prender. Ajá. Para encender. Para encender. Mas cuidado que se le quema as mãos. Não. Não. E aqui já ensinou. Não. Já ensinou quase. Não. 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 A panela. A panela. A panela. A rica, verdade, mamãe? É rá panela, Tófia. Não, Alexia. Longe, Alexia. Le están echando el agua. Esta bachaca torta. Esta bachaca torta. Ya lo había visto. Ya ha hecho. Mi gjátota. E rilão. Por exemplo. Por exemplo. Estamos aqui. E mira, aqui está o chatota. Está... Sim. 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 Ai, minha mãe, já ordenando as tortas. Decorando ou arrumando. Decorando ou arrumando. Ahorita estamos jogando lá. Estamos jogando. Estamos jogando, arreglando para fazer a casa. É o momento de rechar as tortas. Com todo carinho, Sofia e Cristine vão fazendo as coberturas. Vão fazendo o interior da torta. Essa torta tu fez ontem na madrugada, né? É noite, sem energia elétrica. Sem energia elétrica. Já vai para seis dias hoje sem energia elétrica. E está barra pesada, gente. Para conseguir mandar os vídeos sem energia elétrica está difícil. Olha só, Alex. Esse é o vestido que tu escolheu. Dá uma voltinha, tu está te vestindo, né? Faz como tu estava fazendo, abrindo o vestidinho assim. Olha que linda. Que linha mais linda. Papai, chega mais perto do papai. Aí, aí. Ai, que linda com esse vestido. Meu Deus. Tá linda, irmão. Tá linda. Tá linda, tá linda. Aqui está o topete. Tá bom, tá linda. Não, isso tem que deixar para baixo. Olha a mamãe fazendo bolo ali. Já já. Vamos ver. A joja já vem com todo equipamento, ó. Vestido e todo equipamento para o cabelo. Diga oi para os amigos do canal. Oi. Oi. Então, o dia que você vem. Eu vou fazer a próxima. Grave essa torta aí com essa. Oi. Já coloquei cenoura, batata e apio. E a mandioquina brasileira. Agora eu vou colocar... Essa aqui é abóbora? Aham. É abóbora? Abóbora. Não, não é abóbora. E tá fácil de novo. E a carne é por último, irmão? A carne já está lá, há tempo. Mas a pequena também? Toda. Ah, tá. Então, isso já está quase linda. Que se cocine a batata e... Ui. Con cuidado para não volar. Agacha mais o topo ao água. Aí. Ah, isso aqui é um... Ah? Olha como está. Sim, esse flutuou assim. Já vai ver agora. Já está azeite também, já está. Sal já está. Cobrimos de novo? Sim. Ah, cobrir com a telha. E a magia, a magia, a magia. A magia? Sim. Sim. Quando a lei chega e cumprimentar as pessoas, pura fumada. Sim. Vai a casa. Já está. Vamos colocar os outros dois aqui. E o outro de lá. Arruma a leña, arruma a leña. Então já está com carne dentro, então a carne já está desmanchada quase. Sim, já deve estar. Deve estar quase pronta. Nossa, carne, tudo. Sal. Eu que fiz tudo. O que mais que tem ali? E aqui há plástico no galinero. Aquilo ali eu tinha colocado para ligar o fogo aqui antes, agora deixa lá. Vamos para lá. Esse fogão é super rápido, pessoal. Podia até botar um milho aí dentro, né? Não, já não dá. Não? Oi, essa princesa. Echa mais a casa. Dê uma volta, Alexia. Isso. Mire para cá. Já me vou. Olá, DerroTV. Ai, que linda estás, Alexia. Agora começa o cabelo da Jorge. Vamos ver o cabelo da Sofie? Como me gusta de Pocahontas. E Cris está terminando a decoração aqui. Olha só. Olá, Sebastião. Como está? Está te gostando? Sim. Vou sacar essa pedra. Olha só. Olha só. Está todas duas de vestidinho. O gel de camisa cor de rosa. Que bonito. Papá, assopra. Assopra, meu filho. Como está o teu cumpleaños? Está gostando? Olha, papá. Quem foi o primeiro a te dar felizes cumpleaños hoje? Eu. Quem foi o primeiro? Ah, meu pai. Que bonito. Não, mas sim. Eu me pedi primeiro. Começando a chegar o pessoal. Já chegou minha irmã, minha tia e outras pessoas amadas de Santa Bárbara. E aí está chegando o Carlos, que mora perto do Sítio 4 e Maos. E também uma prima com seus filhos. E a neta dela. Eles moram lá em Santa Bárbara. Mas que milagro que Ligia venga por aí. Que tal? Que tal? Como está? Ai, passem e sentam, passem. Olá. Olá, passem. Olá, passem. Eu, eu deseo seria que a mamã de Marbeli... Olá, olá, passem. Olá. Olá. Um dia eu fui dar uma cola para ele, ele torou e foi direto. Eu não quero ir. É Chucho. Ah, foi para cima. Foi para cima. Foi para cima. Aí está. Aí está minha tia. Ela, as primas. Aí dando uma oleada aos patos. E os patos estão super lindos e muito grandes. Então eles ficam sorpreendidos que no aniversário que eles... Último aniversário que eles... Estavam aqui. Eles estavam bem pequenos e os patos estão bem grandes. A criançada feliz, se divertindo nos balanços. E aí vai chegando a comadre Iris, com a filha. A Maria, com a filha. A senhora Maria. A senhora Mariana também. Passem adelante. Passem, comadre. Olá, que má? Passem adelante. Olá, Angeli. Olá, Alexander. Olá. Ai, os perros. Olá! Olha. Olá! Olá, Sofi! Pasem. Qual está? Bem, está. A senhora Mariana, a senhora Maria. Vamos lá. Olhe. 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 Com as visitas chegando, finalizamos aqui mais uma novela da vida real. E não esqueça, clique no link abaixo na loja da Amazon, que é muito importante para nós que você compre pela Amazon, a gente é comissionado. Vem com a gente, daqui a pouco tem outro vídeo.